Na moral, na moral, na moral Tá em foco, Rodney! You are watching... Por que Cassio Parkour? FIU 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 FIU! Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Cassio Parkour, estamos aqui fazendo um reaction Que é, a gente vai ver um vídeo que vocês já viram e a gente vai falar sobre Mas, vamos acrescentar informações diferentes Tanto eu quanto o Mick, estamos machucados Olha o jeito, olha o jeito do Rick aqui, ó Tem umas provas que eu estou machucado Caso você não acredite, aqui ó Isso aqui pode parecer fake news Mas são provas reais O lado médico ali é o seguinte, moleque, olha isso aqui, cara Tem um esqueleto dentro do corpo dele, cara Então, o vídeo que a gente vai ver vai ser o da Storra quando eles estavam aqui no Brasil Tem vários rolês que por trás das câmeras eles não conseguiram apontar Porque foi muito mais amplo Até porque eles não conseguiram entender o que estava acontecendo bem Pela questão linguística, né? E pela questão de não conhecer a bagunça que é o Brasil Vamos gerar até o ponto, agora eu vou botar a plena vídeo E a gente vai ver parte por parte Autoplay, bata! Então, a primeira cena do vídeo é os Storras chegando no Brasil E nesse dia a gente estava terminando um vídeo Que é o Become Who You Are Um vídeo que faz dois anos, né? Dois anos que a Storra estava aqui A gente tinha acabado de mandar fazer as camisas E queria fazer um vídeo pra anunciar as camisas E os Storras chegaram e diz, caralho Mas a gente deu preferência a terminar o vídeo pra depois encontrar eles Sim, então vocês vão ver no vídeo que eles chegam primeiro na praia sozinho Não sei se vocês mostraram isso muito bem E aí demora tipo, sei lá, uma hora ou mais e a gente chega lá Acho que nesse dia foi o primeiro dia que eu pulei de front da Urca Nossa, acho que geral da F.C. fez o imortal da Urca foi o primeiro dia Eu queria que a gente teve os back da Urca também, com certeza Irado, é Tem os seus bonitos, eu vou botar aí, Rabudão Se quiser ver mais, tá só clicar no card, eu não sei que lado tá, foda-se Música que a gente torna a todos, é muito boa, cara É, os caras, os caras devem contratar alguém, cara Na Chaco de Funk, melhor do que a gente do Chaco, não sei bobo, cara Moleque, olha o Link, moleque 20 de 14, cara, era de um indie, toda a Picasso, moleque Super novinho, com cabelo Tem um sidezinho O Xablau e a Rico, moleque É E ele que tava pré-operado, o bagulho dos joelhos, ou já tinha tempo? Sim, sim, já tinha operado por qualquer lado, tanto que ele mandou vários jump foda Hum, não tem a ver No Brasil! Sim, é gravado Valeu, 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 é a primeira missão que você tem que entender quando chega no Brasil Valeu, valeu Sim É muito importante Não, peraí, vou voltar Vou botar o replay aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 O maluco mandou 3 vídeo, mano 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Canachilha, o que que é canachilha? É o jeito que a gente usa pra treinar Aqui ó, rapá É uma extração, viu avô? Que a gente usa pra fazer salto na praia O que acontece? Porque a gente tem muito contato com a galera do circo há muito tempo Desde que a gente começou a treinar, não tinha de nada de jazcolínico aqui no Rio Assensivo A gente treinava com a galera do circo e a galera passou isso pra gente E a gente mostrou pra eles, eles não faziam essa merda antes Então esse vídeo recente que lançou deles fazendo isso Sim, fazendo de um jeito muito foda É, eles aprenderam com a gente E foi a primeira vez que o Link lançou o duplo Antes disso nunca tinha atacado double back, foi na loucura Só que... A gente fez um plano bem, bem maluco A gente fez o seguinte, cara Porque quanto mais alto tiver água, menos a gente tem esse jogo daqui, sabe? Quanto mais baixo tiver água, pior é a queda Então a gente fez um esquema bem idiota, que é esperar a onda vir Que aí tá tudo baixo Quando a onda vem a gente jogava ali na onda com toda a força que a gente tinha Cara, eu tava super empolgado, cara, de fazer tipo Caralho, agora eu fiz um double back Cara... E era porque a gente não rodava lá, tá ligado? Se fosse só um dia normal Pô, Link, bora te tacar um double back Assim, ó Bora sim, bora sim Vai lá, solto Vai lá, bora lá Faz mais aí primeiro, deixa eu ver se fazendo Eu percebi isso enquanto eles estavam aqui Que eles falavam assim Ah, ligar a câmera e a magia acontece E realmente, cara, a galera que é fã Galera que tipo, acha eles muito foda Faz tudo pra estar no vídeo, tá ligado? Então literalmente, a gente ligou a câmera Eu fiz double back Tipo assim Bom, mas é que, brother O clima que fica é muito foda, tá ligado? Sim, também, também Sempre essa defesa do Storm O link acabou com o friendly community do Storm E eles não fazem ideia Porque todos os palavras que tu fala no vídeo Palavrou Quantos cheiros é que tu deve pro Storm Vocês comprarem a grana que eles não receberam? É por esse vídeo Cara, não, mas será que é por isso mesmo? Cara... Então, deu bom, né? Bravo Primeira vez de tentar com o double back concluída Ah, o Drill, velho O Drill tava machucado, né? Sim, essa é a série de competentes Então, antes de eles virem pro Brasil Na real, devia fazer um tempo antes O Drill tinha quebrado a canela Quebrado E aí ele tava fazendo fisioterapia Fazendo fortalecimento Eu comentei com os moleques da Storm Era assim Nossa, cara, impressionante, né? Tipo... Eu não sabia que o Drill já tava de volta Assim, pra caralhos Ele fez uma carreira de flick brava E aí eles falam assim Cara, é? Primeira vez dele treinando, tipo, real Ele não tinha treinado de verdade até então É uma coisa que não contaram no vídeo Mas era a primeira vez dele treinando real Depois da... Ele veio antes da galera E ele já veio depois, umas duas vezes também Ele ia estar agora aqui Na época da pandemia Só que ele ficou com medo No meio dele Sim Eu não sei o que tá falando no fundo Mas eu já tô falando alguma coisa É, eu falando merda no fundo Acho que quase toda cena Ou acho que eles tiraram Mas tem um que fazendo merda no fundo E ele vai descer? Não! Cara, eu respondo com uma conotação muito na TV Você acha que ele vai escorregar? Não! Mas tu entendeu na hora? Não, acho que na hora, exatamente Acho que na hora não tinha entendido muito bem Eu falei, ah, mas não deu porque é merda Só que deu certo assim, cara Caralho, de família o bagulho É Vai, mano, vai, vai Essa cena é brava Volta, 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 volta Vai Para, 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 para Quando o Tóquio foi correr Tinha um maluco andando na frente E o Mario segurou o maluco Só que o maluco carioca Ele sabe como é que é Se alguém te puxou na praia, moleque É briga É assalto O cara já vira, moleque Achando que é assalto Que é qualquer coisa Pra dar porrada no Mario Todo assim, não, não, não Tá tudo bem, tá tudo bem Mas aí, por um segundo, cara Tem um freio ali Quase da merda É Não, essa parte é só impressionante Porque eu não sei se vocês conseguiram captar pelo vídeo Mas pelo vídeo dá pra captar É só absurdo a distância que o Tobe faz de monte É Esse aqui, ele vai varar o Drew E, cara, ele abre cedo Sendo que ele tá muito longe do calçadão, cara Tipo, foi muito pra frente e ainda tá com muita altura O Jornalenton impressionado Os caras vivem comigo com ele todo dia Tobe e o Benji brincavam assim, cara Eu nem queria jogar assim tão longe Toma! Não, 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 não Não, não, não O Tobe é cracudo Maluco, maluco Não, não Não vai ler ele Cara vai em uma compilação Cara, isso é ela só falando que é merda Vai em uma compilaçãozinha de vocês Todos os dias tu parça no store Falar das merda que tu fala E eles só não sabem o que que é, porque tem vários vídeos cara, tem vídeo recente dele Estou a horror no Brasil! Estou a horror no Brasil! Porra! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu seus otários! Não! O Toby é cracudo! Maluco, maluco! Não escuta ele não, não vai na ideia dele! Não sei o que é, pode ser uma instalação de arte, play-ground... Mas é apenas... O melhor parque do Hallpark! Filha da puta! É, travou os treinos de prima, mano! De zoas, né? É porque o nível do cara de commitment é tão fudido que ele só tava descendo de um muro pro outro mesmo, né? Teve barraco aí, hein? Teve barraco aí, cara! Você quer ver a fúria em forma de gente? São as velhinhas do aterro quando você mexe com os gatos. Os gatos, na real, a gente costuma ajudar as velhinhas lá. Aí os gatos deram a ninhada ali embaixo, e aí as mulheres não queriam deixar a gente treinar no aterro, cara. Então, pô, os gatos que estavam cagando, as pessoas chegam a chamar a polícia, mas a polícia falou Brother, fé, cara! É a prioridade do Google, tá ligado? Isso aí! Ah, isso é uma brincadeira! Tobi está fazendo uma passada por um monte de gatos. Desculpa, todos! Tá tudo bem que agora ele zoou a fúria? Ih, mano! Duou o guia e te bala o salva-vidas, moleque! Puta que ô, pareu! Ele tentou fazer um frente por cima do muro, caso ele não entende a chance, né? Acho que ele vai ficar pra cá, cara! O que foi, mano, falando? O jogou o funk lá de cima, cara! Ele caiu! Você já viram a gente fazendo alguma coisa pra essa areia? Não é engraçado? Porque a gente tá ali o tempo todo Tem um areal no pico do treino, mas nunca foi usado Por que será? Porque no Alatego tem centenas de gatos Sabe cem? Imagina vários cens Eu não sei se chegou a milhares, mas centenas certamente sim E aquilo ali é o banheiro de todos aqueles gatos Quando chove e a areia desce Fica um mar de cocô de gato exposto Que não tem espaço entre eles É uma densidade Realmente é bem nojento Os gringos estão rolando no cocô Assim ó Vou buscar aqui no meu HD Do Sidezinho fazendo, acho que ele overrotated Ele passa do mortal Ficar de cara, acho que duas vezes se não me engano E tem o Bichablau fazendo também Bichablau, estufa gel, te dou 70 reais agora Vou lá buscar na minha mochila Ah moleque Caralho, foi maneiro, foi maneiro Foi bom, foi bom Focô de gato Merda de gato Focô 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 de gato Focô de gato Focô de gato Agora a parte mais esperada Sombria da história A gente tinha acabado de gravar o vídeo do Tarzan Que é o vídeo seguinte na real Que a gente lançaram, mas a gente tinha gravado antes E aí começou a chover, não dava nada pra gravar nas pedras de leite A gente falou, bora, vou levar vocês um rolê alternativo aqui Que a gente tinha feito um tempo atrás, solta aí Alternativo, coisa de maconheiros De moco como? Felizão, zoando assim Mal saber o que vai acontecer Não, eu estou preparado pro BR, cara Que f***, cara Aí, caso você não entenda, ele tá pedindo pra você f*** ele Eu não sei se vocês podem ver, mas Esse é um grande piloto de eletricidade Usado ou não usado, não estamos certeza Então é seguro Ahhhh Safer é uma palavra forte Interessante Essa tradução não sei se faz muito sentido Eu falei que seguro é uma palavra forte pra isso Não sei se em inglês funciona Tem que ter um critério, cara Os moleques já estão acostumados pra caralho Assim, quando falam, não, vamos, vai dar certo pra caralho Não, não vai, assim, tá perigoso Eu me divirto, de verdade, assim, eu me divirto real Parou a gravação, voltando Voltando ao vídeo, voltando ao vídeo, vamo lá Ali é que a gente tava mesmo, calma aí Tipo, peraí aqui Aqui O que você faria com 7.000 mAh de bateria no celular? São até 60... Eu não me importo, eu não me importo, Youtube, eu não me importo Eu não me importo, eu não me importo Tente entender, eu não me importo Eu não quero saber, eu não ligo Esse comercial não me dá vontade de cobrar, dá raiva Dá raiva, eu olho e eu quero que você exploda, assim Eu quero que caia um avião acidentalmente em cima da sua casa E você desapareça, assim, eu odeio esse celular a partir de agora Eu odeio, Samsung Eu te odeio É o comercial contrário É o comercial contrário Uau Nada de acidente de percurso Tá achando auto pra cacete? Então, saiba que alguns dias antes eu tinha levado todos os moleque da auto pra fazer isso aí É... eu tava sem internet direito Mas tive que achar um local que pegasse antena Eu vim parar aqui, ó Calma aí E aí o que eu devia ter quantos anos? 16? 15? 15? O segundo para tocar o Clegg está em seguro Ah, Clegg Que drama, falando que não tá seguro Tá seguro pra caralho É Pô, tá preso no chão Uuuu Uuuu Então Eu pedi pra eles não gritarem Pra... pra gente tentar fazer silêncio Porque... Eu não queria ser exposto ali pra galera que mora em volta Porque dá pra ver todo mundo em volta, tá ligado? É, não Acho que também é outra relação com esse negócio de subir em um lugar alto Que normalmente... Qualquer lugar alto normalmente é legal de se subir aqui no Brasil Não, mas você tem vídeo do Story Portugal Subindo uma antena gigante aí zoando pra galera na rua Galera zoando de volta Aqui não, cara Aqui dá cadeia e tiro É O Gangster querendo te matar Coloca o vídeo Aqui no top O Crystal lá O Crystal O Crystal Chegou muito inteligente usar o Zoom de celular pra usar a porta do Google Aí Começou a menina Aqui é o Ipanema Beach Aqui é o Ipanema Beach Diante dessas grandes rocas Você tem a Copacabana Beach Aqui tem um cara que diz que vai nos matar 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 Então, temos o problema O que aconteceu? Cara, mas a naturalidade É porque... Não, pera aí Eu só queria dizer que eu acho impressionante Como numa situação de perigo Vem com... Com calma Pega a boca por hora Uma longa piada Sem pressa Eu não estou decorando a visão da barba Eu vou lembrar Lembrei dessa E ali tem o cara que quer matar gente Tranquilidade no coração É porque, moleque, muitos anos de BR, cara Tipo... O tempo inteiro, tá ligado? A gente tá sob perigo A trilha é o seguinte, cara Lá de cima Não dá pra ver nada ali embaixo Por causa das copas das armas Então, eu não sei quem é Quantos são O que que tá acontecendo Solta aí, solta aí Nós só tínhamos alguns chãos Com os locais Dizendo Ele vai nos matar Um por um Translação de bacon Com os locais Sim, sim Alguma coisa assim Eu acho que nós devemos descer Sim, vamos descer Ok Vamos lá Vamos lá Ele está grita Ele está grita O Malu tá pistolão, bro Tava bravo mesmo Eu não estou correndo O momento de detenção Descendo, você sabia o que ia rolar, né? Porque o cara tava longe quando começou a gritar E a gente começou a descer bem suado Quantas pessoas pra promoção, cara? Eu queria quebrar geral numa só, tá ligado? Cara, então Nessa situação Eu não tô vendo quem tá ali embaixo Não sei se o cara tá armado Caralho, bro Eu sou... Sou carioca da gema E sei que tá todo mundo armado, velho Todo lugar Todo mundo tá armado Qualquer lugar Porra, não quis pagar pra ver, tá ligado? Tá, qual foi a treta Que aconteceu? A gente já subiu ali uma semana antes Com os moleques pra gravar o vídeo Né? E a gente ficou lá gritando Zoando pra caralho Porque porra Foda-se, né? Que responsabilidade aqui Não vou A gente tava lá em cima Porque fez barulho pra caralho Ele vai falar Minha mãe falou da outra vez Dá pra escutar Eu escutei a velhinha gritando A gente chamou a polícia E a polícia invadiu essa vila Uma velhinha de uma casa gritou Falando que ia chamar a polícia Pra tirar a gente daqui A gente tá alto pra caralho A gente tá lindo esse lugar Olha isso aqui É, garoto Cama de gelo Se eu não retornar O que aconteceu quando a polícia Invadiu a vila pra pegar a gente? Eles deram uma dura Na galera que morava lá Tinha uns caras, sei lá, falando maconha Sei lá o que Os caras tomaram a dura da polícia Da nossa causa E, brother, isso aqui do Rio Dá morte real Dá morte real pra caralho Mas Não era um maluco tomar uma pesada assim Eu acho Hoje em dia eu imagino que não Mas na hora Não ia pagar pra ver De hipótese alguma Porra E aí fiquei tentando conversar com o cara Pensei em chamar a polícia Podia dar merda A gente tá subindo no pote? Podia Mas ia ser mais seguro Do que sair dali morto Morto É, é basicamente isso Toma dura Toma dura? Toma dura? Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim, cara? Vai tomar no cu Cara Aí galera, subiu um pouco Wait, wait, wait Minha mãe falou tudo isso? Aí, ó Minha mãe falou tudo isso Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Quatro O que ele disse? Ele disse Ele disse Sei lá, eu tô me assustado O que você tá falando? Eu tô ligando pra polícia De qualquer porra Então, agora o Begerman tá ligando Por favor É 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 Então, eu vou botar também o vídeo Da mãe do maluco gritando Quando a gente tava lá Acho que a gente tem esse vídeo em algum lugar Então A gente tá descendo Estamos descendo A gente tá descendo Tá, pausa aí O que aconteceu aí? O maluco falou que ia pegar uma barra de ferro Juntar com a galera Pra esperar a gente na beira da trilha Onde a trilha acaba E dá na Dá pra rua Que é a única saída Tem uma saída só Eu falei, brother, é agora O cara saiu dali, vamos descer E vamos entrar num lato, brother E tentar sair pra outro lugar, tá ligado? Eu mais ou menos imaginei Pra onde teria uma saída Mas sem saber Absolutamente nada Cara, eu não sabia isso Para ele ficar esperando na Na porta da trilha Caralho aqui mesmo Aí, porra, não quis pagar pra ver Eu imaginei que a saída ia ser bem próxima Vai doer Caralho Caralho Solto ele Tá, mais uma parada Eu pedi pra galera Não acender a lanterna Tava meio escuro Mas não dava pra ver Porque eu não queria que desse pra ver Pra onde a gente tava indo Pelo menos por um bom tempo Por isso que as primeiras cenas São todas no escuro E a gente no máximo silêncio E a gente não era trilha, cara Era mato mesmo Eram os buracos, cara Desse tamanho, no chão Que a gente tinha que passar Arrastando Bicho pra caralho, cara Picada de aranha Picada de lacraio Picada de sei lá o que A gente vai atrás desse também Picada de tudo que é bicho Planta com espinho pra caralho Bicho do cabelo assim A gente se pisava em folha E entrava até aqui, cara Nossa Eu não sei o que tá lá embaixo Aquele pequeno desespero Mas a gente tinha que arrumar ali Saudade, moleque Comer e comer sempre é assim, mano Acaba num... Não é trilha que não é trilha E... Fé Tá gravando? Senhoras e senhores Muito bem-vindo ao Podcast do Parkour O teu canal de rolê é aleatório Hoje, por exemplo, a gente tava comprando um pico de parkour E sem querer escalar a montanha Totalmente sem querer Então já que já tá aqui Curte o vídeo Compartilha com quem puder Porque dá muito trabalho não correr fazendo isso Cara, que absurdo, cara Eu tô ficando cansado O vídeo é longo? Não precisa entender a densidade Era realmente mato não era trilha Era mato assim Em absoluto, sabe? É, bom que agora era trilha, né? Qual é? Bagulho com os punhos pra cacete Muito, muito Vários tipos diferentes, cara Cara, que merda, mano Imagina, tu viajar pra treinar pra algum lugar E tu acaba num rolê assim, mano Tipo... E, mano, é pra sobreviver Não tem muita outra opção, não, cara É, não... É, exatamente Não é tipo Ah, pô, não zerou, não Aí, caraca Os caras pegaram, foram assassinados Eles bolaram com a umidade, cara Como a gente tem muita umidade em florestas A gente se compra cacete Acho que eles não tão acostumados comigo também E aí, cara A gente foi meio da céu Tentando abrir o Google Maps Pra entender aonde a gente tava Só que o Google Maps não funciona Se não tiver num local que faça sentido, sabe? A localização não me colocava em lugar nenhum Não dava pra ir descendo Durante muito tempo Era realmente um abismo Vocês vão ver, tipo, o visto de alto Esse print do Tommy Ciga, moleque Essa cara de desespero do Tommy Nossa Eu sei Eu vou imprimir o botão do meu guardo, cara Vou tá lá aí, ó Meu O que é que eu vou conseguir fazer, ó Estou passando um pouco real Parabéns É, ele falou que a gente tava muito alto Estava muito alto E sem conseguir descer A gente tava parado de subir Aparentemente ele disse que ele ia nos matar Ou romper nossos dedos Ou algo E ele foi assim Moleque, o Moco tá aí já perto de noite Horas na trilha E o Moco ainda tá pensando Caralho, o Moco Aparentemente ele falou que ia matar a gente E ia quebrar as pernas Tipo, é uma parada real, cara O que tá fazendo aqui Tipo, com medo Não Não Não, eu fodeio Eu não sei nem o que que é Conheça os fundos Voar em games Voar em tech Foda Não, eu não fodeio Eu não sei o que que é O que que é isso? Como desvestimento? Não, eu não ligo Games Ah, caralho Não, eu não sei Eu quero que vocês Voar falência Voar falência Ah, cara Tem que focar hoje Vai ter que trocar o cartão de louco Sabia, né? Tá acabando Beleza, olha só Achamos a rua Primeiro a gente foi parar dentro de um prédio E eu tava bem escaldado De uma cacetada de gente pulando um muro no prédio pra rua Tá ligado? Em pleno Jardim Botânico Que é um local de classe alta do Rio de Janeiro Sabe? Sim, é um local de classe alta Então Pra galera ficar escaldada na rua É bem pesado Então eu falei, cara Vamos mais incioso E vamos sair de uma vez só E cara Antes da gente chegar aí A gente passou por tipo um lixão coberto assim Tinha umas geladeiras assim Tinha uns fogões No meio do mato coberto por mato assim Foi bem esquisito mesmo Caralho Tu conhece a Paola? É por isso que eu tentei Só que acabaram num prédio, né cara? A gente falou, é exatamente Foi numa área privada Então tipo Eu tentei sair que nem ninja Antes que tivesse tipo Sem ninguém na rua Pra ninguém ver uma galera pulando Tá ligado? Mas eles só se importaram, né? Caralho A gente entendeu que era uma prada real assim Tipo, necessidade Aham Já rolou algumas vezes Sai do lugar E logo depois Tipo, assim Quarteirões depois Minutos depois de 30 minutos A polícia parar assim Porque tu pegou a descrição do bagulho E foi ver qual era Não dá nada Porque não tem uma premissa criminosa, sabe? Mas porra É de maneira Eu não vou contar com a sorte, sabe? Sim, sim Dá pra ver que tu sai E tu já começa a andar com os filhos Sim, isso é muito importante, cara Inspira normal e tá tranquilo Aconteceu na área, né? Sim Não tem uma premissa Não tem uma premissa É mais como se eu puder sair Sim Caralho, mano Eu acho muito bom Apenas uma hora Olhe, olhe 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 Comer Comer Mas tudo bem É isso, galera Acho que acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado É, exatamente, cara E tem mais dois vídeos do Store Se vocês gostaram A gente faz mais os outros dois Estou tentando contar o que rolou Dois aqui no Brasil E se vocês não gostaram Bata nos comentários Se você quer ver os outros vídeos A gente comentando E contando as paradas Os detalhes do vídeo E é isso, galera Muito obrigado por assistir Ficaço Parkour Comprar camisa Comprar camisa E é isso, valeu Valeu